O desenho do rosto de 3 quartos é o tema da nossa aula de hoje. Vocês vão usar lápis de pintar para poder fazer o esboço e poder diferenciar parte a parte. Pois bem, na última aula nós falamos sobre a boca de 3 quartos e daí fizemos parte do rosto. A parte do rosto aqui, sobrancelha, nariz, boca. Hoje a gente também vai aproveitar e fazer a orelha. Só que a gente não vai fazer como das outras aulas, a orelha separada, porque ela é mais fácil. Vocês já pegaram bem nas aulas de perfil e de frente, então vai dar para pegar aqui no decorrer da aula. Uma coisa que a gente deve ter atenção é que a nossa referência, que iremos usar hoje, é de um oriental. Portanto, muda um pouco a forma do crânio. Por exemplo, é mais achatado o rosto. Então isso é bom ter em mente. Mas é bom de toda forma fazer assim também, de um outro rosto, de uma outra etnia, porque a gente começa também a se soltar um pouco mais de alguns estereótipos que fazemos. Os lápis são esses, mostrando aí novamente as cores de referência aí. Então será azul, claro, um azul escuro, um verde, um amarelo, um laranja e um vermelho. Depois de tudo organizado, na minha mão, ou conversa com o tarado organizado. Então vai ser isso aqui, tá? É o que nós vamos usar de cores de referência. Eu vou tentar esboçar logo de início com amarelo, mas se ficar muito ruim para ver, vocês me dizem. Tá bom? Então primeiro uma folha de sulfite, sem muita preocupação, vamos fazer um esboço solto. Você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer mais para cá. Fiz isso aqui. Divido no meio. Ó, círculo. Daí dividi no meio. Eu estou fazendo várias linhas, você pode fazer uma só, tá? A outra linha aqui é na base do círculo. E é aquela mesma regrinha, ó. O tamanho que é aqui, eu jogo para cá. Faço isso aqui. Agora o detalhe, ó. Eu aproveito aqui e faço um oval para cá também, ó. Quase o mesmo tamanho aqui, ou o mesmo tamanho, o tamanho aqui não importa agora, tá, gente? É só você fazer mais para cá. Não precisa ser exatamente o mesmo tamanho, mas também se quiser fazer o mesmo tamanho, pode. Agora você vai fazer outro aqui, ó. Só para treinar, menorzinho. Outro menorzinho aqui, ó. Fez o círculo. Dividi no meio. Linha aqui na base do círculo. E já puxa o oval. Viu que eu não marquei a terceira? Aí agora que eu vou marcar, ó. Vou conferir, na realidade, né? Só para ir treinando também um pouquinho o olho. Do mesmo jeito que eu fiz para lá, eu faço para cá. Não precisa ser o mesmo tamanho, tá? Só para a gente ensaiar, treinar um pouquinho isso aí. Bem, isso aqui é como se eu tivesse feito um círculo aqui assim, ó, tá? Tá vendo que a linha vai passar aqui, ó? Então, já faz isso aqui agora aí no seu rosto, ó. Você já fez isso aqui? Aqui, ó, você já vê que não vai dar esse mesmo tamanho daqui para cá. Não vai dar aqui, ó. Ele vai ser menos. O crânio vai encerrar por aqui assim. Ok? Aí agora eu vou para o azul, ó. Vou começar as partes do rosto. Sobrancelha vai ser aqui. E a outra aqui assim. Nariz. Dificinho agora. Vamos para a parte dificinha. Ó, olho. Você vai se basear pelo nariz, ó, tá? Meio curvo aqui, ó. E aí faz isso, ó. Ó, essa parte aqui, ó, já é questão asiática mesmo, né? Isso aqui é mais baixo, ó. Aí dá para você ver bem direitinho o outro olho. Se fosse no ocidental, era mais difícil de ver essa parte do olho. No oriental é mais fácil de ver isso aqui, ó, porque essa parte aqui é baixa. Vinco da pálpebra superior. E aí, ó. E aí, ó. Olha isso aqui, ó. Olhe para cá, ó. Isso aqui é importantíssimo. Está no desenho de três quartos. Essa parte aqui com essa aqui. Vem para cá agora. Essa sobressalência aqui, ó. Uma curva aqui. E já vem para o queixo. Vou para o amarelo de novo para achar a boca. Esse aqui vocês lembram bastante, né? O que é que tem que fazer aqui? Pega essa parte e divide em três partes iguais. Então, você vai pegar aqui assim e aqui assim, né? Então, aqui assim vai ser a boca, ó. Quando você fizer isso ali, preste atenção nisso. Que você for fazer a boca aqui, se você ver que está muito perto do nariz, só é descer. Esquece um pouquinho a marcação e desce. Então, eu vou fazer o lábio superior, ó. Digamos, vem para cá, ó. Está muito perto, ó. Aí eu já esqueço minha marcação. Minha marcação é só uma referência, uma base. Começa a se desprender um pouquinho disso também, ó. Ó, já vou descer para cá, ó. Primeiro esse lado, ó. Primeiro esse lado. Agora, segundo. Esse lado aqui. Eu vim para cá. Vou para o azul mais escuro, que não dá para ver aí quase, né? Então, agora eu vou reforçar, ó. Olha aqui. Está vendo que eu estou fazendo abaixo da linha amarela, né? Fiz a primeira boca. Aí, agora eu vou procurar as referências, ó. Olha aqui, ó. No lacrimal, ó. Está vendo que o meu não está? Aí eu começo a me perguntar, ó. Ou o meu olho está muito para dentro, ou a minha boca está muito para fora. Aí, então, eu vou procurar uma segunda alternativa aqui, ó. Venho para o nariz. Aí, já vi, então, que a minha boca está mais ou menos no lugar certo. Então, é o meu olho que teria que ir um pouquinho para lá. Vou me corrigir, ó. Vou pegar aqui. E vou colocar daqui para cá. E jogo a íris mais para o cantinho. Entenderam a ideia da correção aí? Você começa a perceber o que é que está errado, está ficando estranho, já vai corrigindo logo. O outro lado aqui, ó, da boca. Ali da comissura labial, ó. Eu procuro uma referência também, ó. Nesse caso aqui, ó. Está dando ali no olho. Ó, é quase o mesmo lugar do nariz, ó. Quase, quase ou o mesmo lugar. Então, vou puxar o máximo que der para cá, para dentro. Lábio inferior. O ângulo da mandíbula, ó. Vai vindo para cá, assim, ó. E aqui é algo novo para vocês, viu? Na mesma direção aqui da boca. Um pouco inclinado. E fiz aqui. Então, vamos nós, ó. Eu vou procurar aqui, ó. Da boca para cá. Vai vir o ângulo da mandíbula. Vai ser aqui, assim. Orelha. Você já sabe, ó, que é aqui, ó. Esbolsa leve. Porque agora tem um detalhe, ó. Qual a distância daqui para cá? Eu não sei. Literalmente. Eu deixei para fazer aqui com vocês. Então, eu não sei esse daqui. Dessa referência. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a boca. Peguei a boca. E coloco no canto do olho, ó. Deu certinho. Boca. Coloquei no canto do olho. Cuidado na orelha. Ou, na realidade, vamos de novo. Boca. Canto do olho. Dali na costeleta. A orelha minha só vou empurrar um pouquinho mais para trás. Pegaram a ideia? Se eu pegasse o nariz também, funcionava. Qualquer parte que eu pegar, funciona. Pego aqui. Aí, ó. Daqui, dá até a costeleta. Certinho, ó. Largura do nariz. Se eu pegar a largura do nariz, colocar aqui no canto, aí vai dar o lugar da costeleta. Você vai eleger qualquer parte do rosto. Eu peguei a boca porque eu vi que era mais ou menos o mesmo tamanho. Foi por esse motivo. Depois que você fizer a orelha, fica fácil o restante, tá? Por que que eu digo que fica fácil? Porque a testa já está marcada, ó. A testa já está marcada porque não são três partes iguais? Essa, essa e essa. Então você só vai ter aqui, ó. Isso aqui recuado. Olha o recuo aqui, tá, gente? Não pode vir pra cá, ó. Não pode ser aqui, ó. É aqui, ó. Pra dentro. Fiz ali. Aí, outro detalhe, ó. O crânio não para aqui, ó. Ali é o início do cabelo. O crânio, se ele fosse careca, viria pra cá, ó. Ele subiria um pouco, ó. Faria isso ali, ó. Também, ó. O crânio não vem pra cá, ó. Ali é o cabelo. O crânio vem pra aqui, assim, ó. Aqui o pescoço. Olha a curva do externo aqui, ó. Aí eu vou olhar a distância, ó. Daqui pra cá. Olha essa distância, ó. Daqui pra cá. E marco aqui, ó. Pescoço. E ali, na realidade, já é o outro... É o outro ombro, não. Ali já é o peitoral dele, ó. Aí eu venho pra trás aqui, ó. Peguei um pouquinho das costas. Vou descendo aqui pro trapézio. Esse músculo aqui, essa porção aqui, ó. A clavícula dele, ó. Dá pra sentir o osso aqui, ó. E o músculo deltóide, aqui, assim, ó. O de cá não vai dar pra ver. Eu vou deixar ele pra lá. Veja aqui, né? No caso da orelha. Você fala isso aqui. Tá ali pra fora. E o meu pescoço tá aqui pra dentro, ó. Aí surge a pergunta. Vou lhe fazer agora a pergunta. O que está errado? É a minha orelha ou o pescoço? Orelha. Por que que você disse? A larga, né? É, talvez você tenha visto essa distância aqui, ó. Eu diria que são os dois, ó. Eu vou puxar um pouquinho pra cá o pescoço. E agora eu vou modelar a minha orelha, ó. Porque ela tá sem a curva aqui, ó. Ela só tá ali o básico. É. Fiz aqui, fiz ali, venho pra cá, assim, ó. Vou jogar até um pouco mais pra trás ela aqui. Fiz ali a hélice. E agora aqui o Y, ó. E as fossas. Fossa triangular, a fossa escafoide. A concha. O trago. O antitrago. E o lóbulo, que está aqui. Vou já assombrar um pouquinho aqui, ó. Da concha. Aí lembrando que o cabelo é uma coisa muito subjetiva. Vai de cada pessoa, logicamente. Então eu vou fazer o dele ali, né. Vou de verde aqui, ó. Aqui, né. A raiz do cabelo, na parte superior. Ele tem essa curva aqui do cabelo dele. Venho pra cá. Vou calcular a distância daqui pra cá, ó. Visualmente. Veja que eu não continuo a partir daqui, não. Eu ia subir, mas eu senti que ia dar errado. Procuro aqui o ângulo. Vou botar um pouquinho mais pra cima. E venho pra cá. Tem uns cabelinhos por aqui também. Pronto. Então, primeiro, a hora da autocorreção. Preste atenção agora. Você vai pegar dois lápis. Um azul e um vermelho. E a gente vai se autocorrigir, ó. Eu vou pegar, ó. Do queixo pro nariz. Do queixo até o nariz. E vou subir pra ver se tá dando até a sobrancelha. O meu tá. Então aqui tá certo. Agora até ali, o cabelo. Tá certo também. Isso aqui tá ótimo. Agora eu vou lá na minha referência. E vou perceber isso, ó. Tá vendo que o rosto dele tá um pouquinho inclinado? Aqui, ó. O rosto dele tá assim, um pouquinho inclinado. Vê se o meu também está. Se o seu não estiver inclinado, aí você não vai mexer, porque você não vai ter que mexer em tudo. E o rosto tanto faz ele ficar assim, quanto assim. Isso existe, as duas possibilidades. Agora não pode tá errado isso aqui, ó. Os três passos não podem. Tem que tá idêntico mesmo. Agora eu vou na minha referência. Peguei esse tamanho aqui, ó. E vou jogar no canto do olho, desse olho aqui, pra ver até onde bate, ó. Ó, bate na íris do outro. Agora eu vou no meu desenho. Peguei aqui. E vou jogar ali, ó. Deu certo, ó. Na íris. Vou agora passar uma vista geral. Talvez você queira fazer isso, ó. Levanta, bota o desenho um pouquinho longe. E tenta ver o que é que tem de estranho. Faz algo melhor até, se você puder. Tem algum espelho aí perto de você? Aí vira o desenho e coloca contra o espelho. Parece que você tá vendo o desenho de outra pessoa. Faça isso aí agora. Então eu vou começar a corrigir o meu desenho. Eu tô reparando aqui, aqui é uma linha mais reta. Tá vendo aqui, ó. Na referência. E tá vendo que o meu tá fazendo muito isso aqui, ó. Muita onda. Pronto. Então eu vou começar a corrigir o meu desenho. Porque ali não era só esboço. Então você tem que lembrar disso. Esboço tem que ser rápido. Não pode ficar gastando muito tempo. Isso aqui é na segunda etapa. Não tem essa linha muito forte aqui, então não vou reforçar nessa parte. Por isso é asiático. Isso aqui é mais... É mais suave a curva, né? Não tem tanto. Isso aqui não é tão alto. Vejo que isso aqui, ó, é recuado em relação a essa parte aqui, ó. Do zigomático, ó. O zigomático é mais pra fora do que essa parte aqui, ó. Em cima dos olhos. Então joguei pra cá, ó. Pra fazer a maçã do rosto. Fiz aqui. Vi que a minha íris está muito grande no lugar errado. Aí eu puxei mais pra cá, ó. Pronto. Eu joguei ali um tom na íris. A asa do nariz. Aí eu tô achando esse meu aqui muito curto. Tá muito curto o meu nariz. É um problema grave pra resolver isso aqui, porque lápis de cor não sai tão fácil. Mas eu vou baixar ele. Já baixei um pouco. Eu baixei pra cá. Pouquinha coisa. Mas você vai ver que vai fazer grande diferença. Baixei aqui. Agora eu vou ter que baixar a boca, já que baixei o nariz. Isso é no meu desenho. Não quer dizer que o seu, você tenha cometido esse mesmo erro. E eu aproveito pra fazer assim, bem a mão livre, e manter todos os erros, sem ficar ensaiando antes. Pra que haja esses erros mesmo, pra vocês irem aprendendo também, pra ver como se corrigir. Viu que eu não apaguei logo a primeira boca? Eu fiz a segunda. Fiz uma outra boca. Agora que eu vou apagar. Eu vou tirar a anterior. Pra ver se a altura tá boa. Vou pegar o já o lápis vermelho e deixar prontinho. Fiz aqui o filtro. Pra tentar me ajudar a descobrir a distância aqui se tá certa. Coluna aqui dos lábios. Vim pra cá. O lábio agora inferior ficou curto. Então vou aumentar a largura dele. Ficou com menos queixo. Já faço uma sombra aqui. Desço um pouco aqui. Eu deixo mais quadrado também o queixo. Vou subir agora lá pro outro olho. Vou apagar isso aqui, pra não atrapalhar. Olha a inclinação do olho dele também. Esse aqui é mais raso do que nos ocidentais. Agora eu vou ter que jogar o cabelo um pouco mais pra cá, ó. A orelha eu vou jogar um pouco mais pra cá também. Fosso triangular. Deixo já o lugar do trago. E da concha. E da concha. E da witho. Vamos lá. Pronto. Então essas linhas aqui começam a me ajudar, ver um pouco da inclinação, vejo que essa linha aqui está muito encurvada, está chamando demais a atenção. Então o sombreamento de massas, ao invés de fazer um outro rosto, vou dar aqui as dicas gerais de sombra. Repare nisso daqui, vou mostrar no azul aqui. Olha isso aqui, está vendo aqui? Bem facinho. Pronto, mesma coisa aqui. Vim para cá, em direção a boca. Leve, tá gente? Você pode fazer o contorno da sombra, nesse caso pode, porque vai ser só para você saber as regiões. Mas num desenho que você vai deixar realista, não faça isso não. Eu vou marcar aqui, está vendo aqui assim? Porque daqui para cá é luz. Está vendo que aqui é mais claro? É um pouco mais alto. E vou marcar daqui para cá, como sombra. Eu não vou considerar a barba não, vou fazer o formato do queixo. Daqui para cá, olha como é. Isso aqui tem uma divisão aqui assim. E pronto, vou fazer isso aqui. Tudo que tiver para cá, incluindo a orelha. Incluindo o pescoço, só descendo. Só que quando chegar aqui no pescoço, eu faço isso. Faço para cá. E faço assim. Aí vou voltar aqui minha sombra. Pronto. Vou sombrear um pouco aqui. E um pouco aqui. Vou sombrear um pouco aqui no nariz. E aqui, na parte inferior do nariz. Daqui vai ter uma sombra projetada. Sombra projetada do nariz. A sombra só desse lado aqui, da coluna. Aqui tem um bigode, mas eu não vou fazer o bigode não. É só uma sombra aqui, para mostrar a elevação da boca. Não é o bigode, tá? Nessa parte aqui, eu tenho uma baixa. Então vou fazer uma sombrazinha aqui, bem de leve. Nessa daqui também tem aquela sombra. Eu começo agora a reforçar um pouco da sombra mais por aqui. Vou refazer essa sombra aqui. Deixei mais forte aqui. Agora aqui, sombra. Olha esse formato aqui dessa sombra. Eu não fiz até aqui. Agora eu vou puxar um pouco mais para cá. Porque aqui forma quase que um círculo. Aí eu vou sombrear um pouco aqui assim. Só aqui. Vou sombrear um pouco aqui. E esse lado todinho do nariz. Olha, essa sombra aqui é uma das mais importantes que eu estou fazendo agora. É o que vai dar elevação. Aqui também é uma sombra importante, para dar elevação no olho. Cabelo. Pega agora o vermelho, para a gente reforçar algumas sombras. Nessa parte aqui. Aqui assim também. Pode tentar fazer no mesmo sentido que eu estou fazendo, tá? Agora assim. Está vendo o S aqui? Isso aqui bem longo, bem curto. Vou preservar aquele brilhinho ali. Vou sombrear o lábio, porque eu não tenho nem sombreado. Lábio superior, sombreei. Lábio inferior, só vou sombrear aqui assim. Vou sombrear aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Olho. Vou reforçar um pouco do olho. Esquece o brilho, tá? Porque é só as sombras principais. Esquece o brilho. Faz tudo por igual ali. Olha a sombra aqui, ó. No canto do olho, para passar a ideia de esfericidade. Essa sombra aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vou mostrar esse arco supracilial. Em cima do olho. Para cá, ó. Reforcei aqui a sobrancelha. Um pouquinho de sombra aqui. Aqui na glabela, ó. Ela já desce aqui e forma sombra para cá, ó. Olha. Sombra projetada aqui. Bem forte nessas regiões. Aqui. Bem forte nessas regiões. Cabelo. Vou reforçar aqui as mechas, ó. Não os fios. Pega o azul agora e faz isso aqui, ó. Levezinho, tá? Passa direto aqui a sombra. Igual a gente fez na primeira ocasião. Passa daqui para cá, ó. Ó. Só mais para quebrar esse tom todo de vermelho aí. Joguei um pouquinho ali no cabelo. Reforcei o contorno aqui do rosto. Vou aqui no olho. Tá vendo como ficou melhor com o azul? Começa a quebrar um pouco do vermelho. É bom que você já pega um fio da meada aí para lápis de pintar. Para coloração. A gente vai fazer muito disso em coloração, tá? É próximo mês já, né? Que a gente vai começar a coloração. As aulas de coloração começam o próximo mês. Quem quiser, dá para se inscrever. E aí? Para essa parte de músculo, eu estou esperando um pouco porque eu gostei muito desse livro. Eu mencionei há pouco e quero comprá-lo. Só queria um pouco salgado. Aí eu estou me preparando para ele. Mas eu quero fazer alguns exercícios com base nele e depois indicar para vocês. Para aqueles que se interessam a ter uma visão melhor, né? Da anatomia, da forma e tal. É excelente. Vale a pena. Se eu tiver com limão impressos, vai ficar mais fácil de dizer algo a mais para vocês. Vou dar um verdezinho aqui. E aí? Depois eu jogo um azulzinho. Já é firula já. Pronto. Eu havia falado dos dois motivos dos lápis de pintar, né? Inicialmente, não. Então, vou agora falar. Por que nós fizemos do lápis de pintar esse desenho de hoje? Dois motivos. Um. O lápis de pintar, vocês começam a se acostumar com ele por usá-lo. Então, você começa a sentir um pouco, perceber as dificuldades, as diferenças. Já vai se acostumando. O outro é para identificar as partes melhor. Na hora do esboço, você vê que quando você esboça com amarelo, depois você joga o azul em cima. Aí o amarelo quase fica sem nada ali na folha. O meu aparece mais porque eu estou tendo que riscar bem forte. Então, é uma maneira de vocês compreenderem o esboço de uma outra forma. Então, por esse motivo, esses dois motivos fizemos com o lápis de pintar. Na semana, o que é que eu quero que vocês façam? Então, na semana, vocês vão fazer outro desenho desse daqui. Olhando por essa referência, eu vou mandar no grupo. Faz outro desse. Faz pelo menos um. Mas se der para fazer mais de um, melhor ainda. Esboço rápido, assim. Agora, se você puder, já faz o seguinte. Já começa um outro desenho. O dele também. Só que um outro desenho, além desse rápido. Só que mais detalhado, medindo as proporções, as distâncias. E já vai fazendo isso em grafite. Ok? Então, são dois desenhos. O primeiro é um esboço mais solto. O segundo, um esboço já mais detalhado. Em folha de canson, tamanho A4. Que esse dali, aquele segundo, vai ser para a gente começar a trabalhar melhor o sombreamento. Ver as proporções e tal. Combinados? Só uma pergunta. Esse, o segundo desenho é só fazer a... Não é para sombrear. O segundo desenho não precisa sombrear já agora, não. Mas se quiser, já ir começando a sombrear mais solto. Só no esboço. Esboço, tá. Tá? Porque quando for na aula, eu já confiro, já corrijo na próxima aula alguma coisa. Muito bom. Parabéns a todos. Muito bom. Excelente. Ótimo. Quer saber mais? Acesse agora o nosso site. www.estudiofrança.com.br Venha conhecer as técnicas do desenho realista. Esse é um curso para todas as idades. Com o Plano Premium, você recebe todo o material com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Ou você pode escolher um dos planos que caiba no seu orçamento. Aqui, você tem uma descrição completa do que irá receber em cada um desses planos. Estou lhe aguardando. Venha fazer parte dessa turma. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.